Das ruas pra que espalha das estrelas? Das ruas! Eu vim de um begui escuro Com a intenção de dominar o mundo Com a mente e corpo livre das correntes E hoje passando uma esquizão que me dente E olha bem quem tá com a gente Quem vai estar quando melhorar? Quem será que vai estar? É, bala de negativismo não me atinge Nessas florestas eu tenho um sítio estratégico Calveloso tipo um tigre Derrubando um leão por dia Sem precisar segurar o calibre Andando pelas sombras eu Não tenho nada a temer e nada que me assombra Negão, se não tem disposição pra viver Não adianta a vida longa Sustente seu hype e deixe sua mente Não dá pra domar quem nasceu Pra ser livre do gome com a tragédia Minha vida é um jogo de estratégia Eu penso se usar a cabeça Ou a game over sem perdê-la Triste é quem só pensa nas cédulas E termina no singular Que pouco fez, tá sempre no blá 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 E se você não falar por ti, me diga Quem faz? Eu só querendo passar minha visão Enquanto muitos estão na ilusão Veja bem de onde você tira o pão Porque quem te ama, irmão Não quer você só como recordação Fé Obrigada Vill morrer Vemoration Covid Obrigado.